Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o UpiBoy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente tá mais uma vez aqui, ó, na gravidade zero. Tô eu e a Jaqueline, e o meu amigo Sombra também já tá chegando, porque vai rolar um desafio de corrida de kart. Opa! Oh, my God! Desafio de kart! Tem até nova pista agora, UpiBoy! Exatamente, Jaqueline! E essa daí vai ser a segunda etapa do Torneio Apelic, é o torneio que a gente tá fazendo interno aqui no canal, pra poder ver qual vai ser o time grande vencedor aqui dos nossos desafios, entendeu? Eu entendi, UpiBoy. Volt saiu na frente na primeira parte, mas olha só, UpiBoy, nessa segunda etapa, vai da Flame! É, Jaqueline, na mega rampa... Na mega rampa não, na mega ladeira, Jaqueline. Na mega ladeira eu mandei bem, mas desse aqui agora tá em aberto. Todo mundo pode ganhar. Eu só queria muito saber onde é que tá o meu amigo Sombra, porque eu já tinha falado com ele sobre esse desafio de kart, Jaqueline, e ele não apareceu até agora. Ué, gente, cadê o Sombra? Peraí, Jaqueline, caraca! Eu fui quase atropelado aqui pelo Sombra. Jaqueline, ele já tá com o kart dele. Ô, meu Deus, Caio, cuidado, Sombra! O que você tá fazendo, menino? Ah, Jaqueline, eu vou ter que pegar o meu kart também. Você já comprou o seu? Já, já sim, UpiBoy. Ó, vai pegando o seu aí, Jaqueline, que eu vou botar o meu pato marreco aqui pra se alimentar e eu vou comprar o meu kart que eu ainda não comprei, porque eu tô com pouco dinheiro, Jaqueline. Esse que é o problema, entendeu? Ah, pronto, começou, galerinha. Eu tô gastando muito... Ó, Jaqueline, 350 gemas. Assim eu vou ficar pobre. É o quê? Mas ele é muito incrível, UpiBoy. Você vai amar. Sai uma luzinha especial embaixo. Ó, Jaqueline, eu já comprei. Agora eu preciso testar o meu kart novo, porque eu acho que ele é bem maneiro. Eu tenho certeza que você vai amar, UpiBoy. Ó, já encontrei ele aqui, Jaqueline. Deixa eu dar uma olhada. Ele tem turbo e... Ah, Jaqueline, quando usa o turbo, fica saindo um monte de raio do Volt. Isso mesmo, UpiBoy. E o meu sai a chama do Flame. Ah, Jaqueline, cuidado aí que eu tô... Ah, tô dado, Jaqueline. Quase que você arranhou uma lataria. É você, né? UpiBoy. É muito barbeiro. Ó, Jaqueline, o meu kart tá... Pera aí, Jaqueline, meu kart tá muito novinho. Jaqueline, calma, que eu apertei o botão e o meu kart tá voando. Ah, meu também, UpiBoy. Eu tô aqui no alto. Ó, Jaqueline, que interessa. Eu não quero ficar aqui não, que pode amassar o meu kart novinho, entendeu? Pois é, o meu também. Tá brilhando, UpiBoy. É muito lindo. Tô apaixonada por esse kart. Ó, eu vou fazer o seguinte, Jaqueline. Eu vou fechar esse kart um instantinho, porque eu preciso explicar pra galera como que vai ser esse desafio. Ó, vocês podem vir pra cá, porque você tem que prestar bastante atenção nas regras desse desafio de corrida. Tá bom, UpiBoy. Fala que eu tô preparadíssima. Ó, primeira coisa, Jaqueline, vão ser três corridas de super velocidade com o negócio do kart. Tá bom, UpiBoy. Combinado. E usando esse kart novo, né? É, cada um com o seu kart do time certo. E aí, no caso, três corridas. Só que vai ter pontuação, Jaqueline. Que nem acontece na Fórmula 1, que o primeiro faz não sei quantos pontos, o segundo não sei quantos pontos, e não sei quantos pontos, coisa toda. Entendeu, Jaqueline? Entendi. Ah, então não é, assim, um ponto por cada vencedor. Não, é diferente. É pela colocação, Jaqueline. Inclusive, a gente vai correr o XD Race e vai ter um monte de gente lá. E essa galera também vai estar disputando posição, sacou? Caramba, UpiBoy. E como que é essa pontuação? Me conta. Ó, pra pontuar, Jaqueline, tem que estar no top 10 da corrida. Se ficar da posição 11 pra trás, não faz ponto nenhum. Ah, também não tem ponto negativo dessa vez, não, né, UpiBoy? Não, não tem ponto negativo. E a pontuação vai ser tipo assim, ao contrário. O primeiro lugar faz 10 pontos e o décimo lugar faz 1 ponto. Então, o segundo faz 9, o terceiro faz 8 e por aí vai. Entendi, entendi. Legal, UpiBoy. Gostei muito dessa forma. Isso, aí a gente faz a primeira corrida, marca a pontuação dos três times, faz a segunda corrida. Aí explica pra todo mundo como que tá a pontuação e vai pra corrida final. E no final, quem conseguir ficar com mais pontos vai ser o grande vencedor. Ah, adorei. UpiBoy, eu tô muito empolgada pra poder disputar. Então, bora lá pro XD Race, porque esse desafio vai começar agora, Jaqueline. Pera, pera, para tudo, Jaqueline. Eu esqueci de dar uma informação super importante sobre esse desafio. Nossa, o que é tão importante assim que tem que falar agora, UpiBoy? Ah, porque o perdedor, Jaqueline, vai ter que pagar um castigo, entendeu? No primeiro desafio não teve castigo, mas nesse já tô avisando que vai ter, hein? Meu Deus, UpiBoy, não. Sempre que tem castigo é milagre, porque eu não tô gostando disso. Ó, eu já vou até explicar qual vai ser o castigo, Jaqueline. O seguinte, ó. O primeiro colocado é o vencedor do desafio. O segundo colocado é o Zé Mané, que não vai ganhar nem perder, Jaqueline. Mas o terceiro colocado, que no caso é o último, ele vai ter que pagar um castigo e vai ter que colocar a camisa da cor do time vencedor. E vai sair uma foto na Iune. Não, UpiBoy, não. Oi, UpiBoy, imagina se eu perder, vou ter que botar a camisa de outro time, mas eu sou o coração flame. É, Jaqueline, por exemplo, se o Sombra for o vencedor e você ficar em último, você vai ter que botar a camisa do verde e sair numa foto na Iune lá do Sombra, entendeu? Assim que vai funcionar. Ai, UpiBoy, meu Deus. Nossa, eu tenho que ganhar de qualquer jeito. É, eu quero ganhar, Jaqueline, mas se eu não ganhar, pelo menos em segundo, porque o último é que paga o castigo, sacou? Saquei, UpiBoy, saquei. Então tá bom, então bora começar o desafio? Isso, Jaqueline, vamos começar agora. Só que antes eu queria muito pedir pra galera já deixá-lo algum like nesse vídeo, Jaqueline, porque o like ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube e muitas vezes a galera esquece, Jaqueline, é bem fácil. Bora no like, galerinha. Aproveita pra se inscrever no canal do UpiBoy e acompanhar aqui os nossos desafios na gravidade zero. Isso, galera. Se inscreve no meu canal, passa também no canal da Jaqueline, que é bem divertido. E tem o meu outro canal, que é o Cortes do UpiBoy. É um canal de vídeos curtos, rápidos, com textos bem engraçados do conteúdo do canal principal. É verdade, galerinha. E também você pode ser um PKX doido oficial, se tornando membro do canal do UpiBoy e usando os emotes dele, que tem o cabelinho azulzinho. É, tem os emotes, tem os selinhos de fidelidade, é bem maneiro, Jaqueline. E eu também quero aproveitar pra falar do nosso novo grupo no WhatsApp. Jaqueline, a galera pode participar e ficar por dentro das novidades do Mundo Apili. É só entrar em whatsapp.apili.tv. Exatamente, UpiBoy. Agora sim, Jaqueline. Vamos começar esse desafio, que na verdade é a segunda etapa do Torneio Apili. Quem será que vai ganhar? Vamos nessa. Ai, só erra o UpiBoy. Go, go, time Flame. Não, Jaqueline. O time Volts é que vai mandar bem, entendeu? Eu tenho certeza que o Sombra tá torcendo é pro time verde. Isso sim. É verdade, UpiBoy. Ó, Jaqueline, eu tenho que selecionar aquele meu cartezinho azul. Já peguei ele, hein? Tudo bem, UpiBoy. UpiBoy, eu botei aqui o vermelhão. Ah, Jaqueline, o Sombra que tá na primeira posição e você tá na segunda. Eu tô largando em terceiro. Isso não é justo. Que coisa, UpiBoy. Mas geralmente não é assim. É o Sombra que deu umas hackeadas, UpiBoy. Mas o Sombra tá usando os poderes de hacker dele pra poder se dar bem no desafio. Jaqueline, isso aí é complicado. É, UpiBoy, a gente vai ter agora que correr contra o perigo da Sombra. Ó, valendo, Jaqueline. Eu já tô gastando meu poder do raio aqui e já saí na frente. Eu também, UpiBoy, eu também. Mas você não tem poder do raio, Jaqueline. Você é do fogo. O poder do meu cart, UpiBoy. Nem reparei que era do raio. Ai, Jaqueline, pera que eu joguei uma bomba pra trás. Pera aí, Jaqueline, eu tô preso. Alguém acertou alguma coisa em mim. Ih, UpiBoy, tem um item novo, não tem? Ah, aquela bola de espinho, Jaqueline. Eu acho que me acertaram e ela me segurou. Fiquei preso. Agora eu tô em segundo. Meu Deus, UpiBoy, eu nem sei muito bem usar isso ainda. Ah, nem eu, Jaqueline. Eu nem sabia como é que isso funcionava direito. Caraca, Jaqueline, essa corrida tá muito disputada. Eu tô vendo vocês dois na minha frente. Meu Deus, UpiBoy, eu tô correndo aqui feito doida. Tô com medo, UpiBoy, de usar o acelerador aqui e sair voando direto. Ah, pera aí que eu tô ousando. Ó, passei, Jaqueline. Assume a L.D. Não, vocês nem passaram de volta. Calma, eu tô fazendo a curva. Pera, eu bati na lateral. Agora eu tô conseguindo. Eu acho que eu vou chegar na frente, Jaqueline. Não tem ninguém do meu lado. UpiBoy, minha boneca foi direto, acredita? Foi direto, passou por cima daquela barreira, Jaqueline? Exatamente, UpiBoy. Ó, pera aí que eu acho que eu tô em primeiro. Tá muito devagar, mas eu cheguei, Jaqueline. Eu acho que eu fiquei em primeirão. Meu Deus do céu, UpiBoy, tô curiosa pra saber o resultado final. Ó, vamos dar uma olhada aqui, Jaqueline. Meu Deus, o sombra que ficou em primeiro. Eu fiquei em segundo e você ficou em terceiro. Jaqueline, ninguém mais chegou até agora. Por essa eu não esperava, UpiBoy. Ó, eu nem vi o kart dele, Jaqueline. Como é que ele fez isso? Ele deu uma hackeada braba, hein? Eu tô achando, UpiBoy, porque eu vi ele vindo do meu lado. Ó, então vamos colocar o placar na tela. Jaqueline, o sombra ficou em primeiro, fez 10 pontos. Eu, no caso, fiquei em segundo, fiz 9 pontos. E você, em terceiro, fez 8 pontos, não é isso? Isso mesmo. Olha como é que foi equilibrado ali o tempo também, UpiBoy. É, Jaqueline, ficou muito pertinho. Tá muito maneiro esse desafio. Vamos pra segunda rodada? Bora lá, então. Ó, eu tava vendo que o sombra já tava dando molezinho aqui no negócio do pódio, Jaqueline. Tá tirando onda, mas essa, por enquanto, foi só a primeira rodada ainda, hein? É, calma, sombra. Ó, vamos nessa. Vamos pra segunda rodada. Já tô aqui, Jaqueline. Dessa vez o sombra tá na frente, mas você tá atrás de mim. Nossa, eu tô muito mal posicionada, UpiBoy. É, só que você tá do lado de dentro da curva, Jaqueline, tem essa vantagem. É, depende, UpiBoy. Vamos ver na hora se eu vou conseguir pegar alguma caixinha. Ah, Jaqueline, eu preciso mandar bem nessa, porque o sombra ganhou a primeira, entendeu? Entendi, UpiBoy, ele foi muito pró. Ah, peraí, Jaqueline, eu tenho que largar bem aqui. Já vou gastar o turbo, já assumi a primeira posição, Jaqueline. É, eu tô... Ih, eu consegui pegar uma caixa, nem acredito. É, eu também peguei. Ah, Jaqueline, calma que eu tô vindo tão alto aqui que quase que eu passei num negócio lá por cima. Como é que pode isso, né, UpiBoy? Ah, eu passei no meio das caixas e não peguei nenhuma maldadezinha, Jaqueline. Ah, UpiBoy. E pega também não, UpiBoy. Eu tô usando o foguete da primeira. Ah, peraí, sai pra lá, Jaqueline. Você tá me ultrapassando. É claro, UpiBoy. Fica aí, ó, comendo correira. Ah, eu vou mirar o negócio em você, vou mirar em você. Calma aí, Jaqueline, toma. Ah, eu tô aqui. Eu achei que o negócio ia pra frente, ele foi pra trás, Jaqueline. Ué, o que que você tá com, UpiBoy? Ué, eu fiquei presa. Boa, Jaqueline, você ficou presa, então deu certo o negócio que eu joguei. Agora eu tenho que ficar bem ligado, porque eu tô chegando na reta de chegada. Que palhaçada é essa, UpiBoy? Ai, droga, Jaqueline, patina o negócio de novo. Mas eu acho que eu ainda tô na frente, agora eu não sei do sombra. Pode ser que ele apareça na minha frente a qualquer momento. Você tá com meleca, UpiBoy? Eu sempre gosto de jogar meleca, porque você adora... Ah, não, Jaqueline, você tá na minha frente, eu te vi voando. Será que eu ganhei? Ah, não acredito, Jaqueline. Eu achei que você fosse ficar presa na meleca, e agora eu acho que você chegou na minha frente. Eu fui correndo, UpiBoy, usar o meu acelerador e olha isso. Ah, não, Jaqueline, você ficou em primeiro, eu fiquei em segundo e o sombra tá em terceiro. Jaqueline, isso significa que você fez dez pontos. Você tava com oito e agora você tá com dezoito. No caso do sombra, ele tinha dez pontos e agora ele fez oito, foi pra dezoito também. E eu tinha nove com nove e fui pra dezoito. Jaqueline, temos um empate triplo. Meu Deus do céu, por essa eu não esperava, UpiBoy. Então a última é decisiva. É, a última rodada, Jaqueline, a gente nem precisa pensar em nada em relação a ponto. Quem chegar na frente vai ganhar. Quem chegar atrás é que vai perder e vai passar que é castigo, entendeu? Por essa eu não esperava, UpiBoy. Ai, meu Deus, eu tô ficando nervoso, Jaqueline, porque eu não ganhei nenhuma das duas rodadas. Mas pode ser que isso seja um sinal e a última seja justamente a rodada que eu vou ganhar, entendeu? Entendi, mas não vai ser isso não, UpiBoy. Vai ser pão do time flame. Ai, vamos nessa, Jaqueline. Vamos pra última rodada que eu tô doido pra ver como é que vai ser esse castigo, sacou? Saquei. Não acredito, Jaqueline. O sombra tá em primeiro de novo. Eu tô falando, UpiBoy, ele é muito sinistro. Ah, Jaqueline, eu preciso muito ganhar essa corrida, mas se eu não ganhar pelo menos em segunda eu quero ficar. Em última eu não quero por causa do negócio do castigo, Jaqueline. Eu também, UpiBoy, eu tô aqui no lado de fora. É, você se deu mal, Jaqueline. Agora vamos ver aqui, ó. Vai começar a contagem. Boa sorte pra todo mundo. E, ó, façam o melhor possível, hein? Boa sorte, UpiBoy. Boa sorte, Sombra. Ai, não, Sombra não, Jaqueline. O Sombra tá muito brabo. Ele nem precisa de sorte, entendeu? Tadinho, UpiBoy. Ai, que pulo enorme que eu tô dando. Caramba, bati na cabeça. Eu também bati, Jaqueline. Que palhaçada é essa, o PKXD? Me atrasou. Ai, calma aí, Jaqueline. Eu tô me confundindo aqui. É tanto botão. É coisa pra jogar. Não, UpiBoy. Foi você, Jaqueline? Foi, eu não acredito. Ai, Senhor, Jaqueline, eu acho que eu tô mandando super bem dessa vez. E não tô vendo ninguém na minha frente. Eu não acredito. Eu não posso perder essa, UpiBoy. Ai, pera. Eu quero ficar em primeiro mandando. Ó, Jaqueline, eu acho que eu vou até tentar fazer uma parada malandragem aqui, ó. Eu vou dar uma cortadinha de caminho aqui pelo lado. Deixa eu ver. Eu acho que funcionou, Jaqueline. Pera aí, eu acho que eu vou ficar em primeirão. Tô mandando muito bem. O meu foi direto pro lado, UpiBoy. Passei por cima e eu já fico, eu tô de coroa, Jaqueline. O time Volt parece que vai ganhar mais um desafio. Eu não acredito que eu perdi, UpiBoy. Pera aí, deixa eu ver. O segundo lugar foi o Sombra, Jaqueline. Então significa que você que nem chegou aqui ainda vai ficar em terceiro e último no nosso desafio. Que maravilha. Eu tentei cortar caminho, UpiBoy, mas deu tudo errado pra mim. Ó, Jaqueline, mas eu acho que eu já tava garantido, porque eu fiz 48 segundos. Foi um tempo incrível. Pois é, UpiBoy, parabéns. Ó, Jaqueline, eu vou ficar em pézinho aqui no primeiro lugar e eu já tô vendo que o Sombra foi pro segundo, entendeu? E você tem que vir pro terceiro e se prepara pra botar uma camisa azulzinha, hein? É, UpiBoy, tem certeza que é isso mesmo? Ó, eu tenho certeza absoluta. Bora pro castigo. Ó, só pra gente deixar claro, Jaqueline, o placar final ficou da seguinte maneira. Tava todo mundo com 18 pontos. Aí, no caso, eu fui pra 28, o Sombra foi pra 27 e você ficou com 26. Ficou em última, Jaqueline. Pois é, foi equilibrado, mas infelizmente não deu pra mim. É, foi equilibrado e, no caso, Jaqueline, cada um ganhou uma corrida. Eu só fiquei na frente porque as corridas que eu não ganhei eu fiquei em segunda, entendeu? Porque eu também sou muito bom no kart. Pois é, UpiBoy, eu saio voando loucamente nessa última. Ó, Jaqueline, faz o seguinte. Agora chegou a hora do castigo. Mesmo tendo sido um desafio, assim, bem equilibrado, você vai ter que botar a camisa do Volts, hein? Pois é, UpiBoy, peraí, deixa eu fazer, então, assim, ó. Vou botar a minha roupinha tradicional e aí eu tenho que botar uma camisa do Volts, é isso? Isso, bota uma camisa do Volts aí porque essa foto vai ficar muito maneira. Já vou até preparando aqui a foto, Jaqueline, pra poder enquadrar, assim, muito bem enquadrado, entendeu? Que essa foto aí vai ser histórica. Tá bom, UpiBoy, peraí que eu tô procurando a camisa aqui. São muitas camisas nesse armário, UpiBoy, eu não tô achando. Ah, não, Jaqueline, pega uma camisa maneira aí, Jaqueline, isso... Ah, ó, Jaqueline, peraí, essa camisa aí... Ah, é do Volts, né? É, aqui, olha, tem até o símbolo do Volts aqui atrás, UpiBoy. Ah, Jaqueline, essa camisa aí, no caso, tem a minha cara, Jaqueline. Por que que você escolheu essa? Ué, que é uma camisa bonita do Volts aqui, você não é meu amigo, então? Ah, você é bem malandro, hein, Jaqueline, mas tudo bem, eu vou aceitar. Se prepara aí que eu já vou bater essa foto. Um, dois, três... Ah, peraí, Jaqueline, fica parada. Desculpa, UpiBoy, tô me posicionando. Agora sim, um, dois, três e prontinho. Agora eu preciso, Jaqueline, marcar vocês nessa foto aqui, ó, já tá marcadinho. E aí, no caso, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar... Peraí, Jaqueline, você agora tá de Volts, então vamos fazer o negócio direito, né? A gente bota aqui, ó, uma bandeirinha do seu lado, o que que você acha? Ah, que bom, isso não tava no combinado. Ó, aqui na sua mão, Jaqueline, pronto, ficou bem maneiro. UpiBoy, para com isso, garoto. Calma, Jaqueline, que tem mais coisa legal que a gente pode colocar, ó. Peraí, tem que botar um de risada, de risada é clássico. Jaqueline. Tá certo, UpiBoy. Ó, os de risada no cantinho e... Bom, tudo bem, eu não vou ficar te zombando, não, Jaqueline, porque ainda vão ter outros desafios e pode ser que eu perca, entendeu? É, espera só, UpiBoy, para ver. Foi muito equilibrado esse aqui, quase que você se lascou. Ó, Jaqueline, a foto já tá publicada, eu já coloquei aqui o meu like e todo mundo tem que dar um pulo lá na minha única, é UpiBoy Hashtag 000. Eu tô quase batendo 370 mil seguidores. Isso mesmo, galerinha, segue o UpiBoy. E com esse resultado, Jaqueline, a segunda etapa deu volts de novo aqui no nosso torneio ApiLi, então tá 2x0 pra mim, hein? Você é muito sortudo, UpiBoy. Isso não é sorte não, Jaqueline, isso aí é habilidade, entendeu? Fica ligada. Vai treinando, vai treinando que um dia você chegar lá, Jaqueline. Espera só, UpiBoy, você ainda vai se lascar. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do UpiBoy e... Tchau, tchau!